Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Sete vezes que animes foram mal vistos na TV aberta. Lá no canal do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora ver, bom, quais são os animes, né, que estarão nessa lista negra da TV aberta. E quando ele fala isso, eu meio que lembro do episódio recente de Death Note Record, né? Mas só que isso daí é uma coisa que, ó, já vem tempo. Então bora acompanhar naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e aqui em cima do vídeo ou depois, no final do vídeo, estarei dando a minha opinião a respeito, beleza? Com certeza! Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Arreiteza, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem informação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Valeu! Cara, se tem algo que é algo fácil para matérias de discurso sensacionalistas, são... Animes. É. Boa parte da sociedade não costuma viver com bons olhos. Afinal, são desenhos que contêm violência. Meu Deus do céu! E eu não vou deixar meu filho assistir isso! Não, e eu até esqueci do caso mais recente ainda. Embora não seja a TV aberta, mas vocês sabem do que eu tô falando, né? O Big Smoke. Da vida real. Ih, rapaz... Viu como é muito fácil criar um discurso? Mesmo que esse anime seja feito para um público específico, mesmo que aquela cena violenta tenha algum contexto na história. Não importa! O cara nem sabe, né? É violento? Deve ser do satanás. Você vê que esse daqui que violência! No vídeo de hoje iremos falar de algumas ocasiões em que animes foram mal vistos na TV aberta. Porque... Infelizmente muita gente ainda assiste. Se gostar, deixa o like, caso queira mais vídeos como esse. Pois é. Bora! 1997. Foi o ano que estreou um dos animes mais rentáveis já feitos. Música de baita. Tá pegando a pokebola, né? Porém... Ô, caraca! Mano, eu tinha esquecido, cara. O pessoal falou nos comentários que eu ia estar aparecendo num vídeo do Isso e Nerd. Só que eu não lembrava qual era. Eles falaram que era o último, só que o último já tem um tempo atrás quando eu vi esse comentário aí do pessoal falando aqui. Gente, por favor, outra coisa que eu vou pedir pra vocês. Quando acontecer isso de eu aparecer em algum vídeo, não me fala. Porque aí a surpresa vai ser melhor. Eu meio que já tava esperando que eu ia ver algum vídeo do Vício e Nerd, que eu não sabia qual, não sabia se era esse, se era o outro que ele lançou. Sei lá. Porque ele tá lançando vídeos assim, de semana em semana, mas eu só tô podendo ver vídeos depois das três semanas, como ele me pediu. Mas, pô, pra poder deixar mais legal ainda, pô, me deixa na surpresa, deixa... Pô, vamos deixar a surpresa pro Alexandre. Não fala. Tem gente que abre o bocão, no caso, abre o mãozão, né? E fala, e aí estraga a surpresa. Tudo bem, eu achei maneiro aqui e tal. Cara, foi com o vídeo que eu falei isso, mano. Eu não tava lembrando disso aqui, não. Mas, enfim... Valeu, Vício e Nerd, valeu. Tamo junto. Vou dar strike. Tô brincando. Tô brincando. Rapaz, ó. 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 Quase fez a franquia pro saco. No 26 de dezembro de 1997, foi exibido o 38º episódio da série, O Soldado Eletrônico Porygon. No desenrolar do episódio, temos uma cena de Pikachu sendo choque do Trousão para destruir alguns mísseis. O impacto causa um flash de cores azul e vermelho que dura aproximadamente 5 segundos. Esses 5 segundos foi o suficiente para causar um belo estrago. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. A série Pocket Monsters, monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão. Mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. 200 continuam internadas. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Pois é. Como é que pode? Uma cena de 5 segundos de um desenho animado mandar centenas de crianças para um hospital. É porque, Vício Nerd, isso daí é uma coisa sobrenatural. Amém? Você não entende as nuances das coisas que essa rede Record e rede Globo e rede sei lá quando, da onde, sabe do que estão falando? Por quê? Porque eles são univiscos sobrenatural. Então eles sabem que quando isso acontece, é porque tem a mão do capeta ali por trás. Amém? Por exemplo, eu estava assistindo o Boku no Pico aqui com o pessoal e eu fiquei com vontade de tomar um sorvete. Hum... No meu carro. Assosta. Assosta. Mano. A não ser que vocês queiram entrar comigo. Ui. Aí vai. Ui. Que beleza, cara. Mas pode ser satânico isso daí. Ih. A porra é de Deus, não. Procura do diabo. Pois é. Entra, caralho. Eles têm uma puta fama negativa para a franquia no mundo todo. É. Principalmente entre os fanáticos religiosos e os teóricos da conspiração. Ai. Mas, se você não é ignorante, deve saber que tudo na vida existe uma explicação lógica. Hum... A epilepsia fotossensível é uma condição causada pela quantidade extremamente rápida de cores piscando, causando crises epilégicas. É. Esse ocorrido, claro, causou um impacto não só em Pokémon, mas também em outros animes e quase toda a indústria televisiva e cinematográfica. É por isso que quando você vai assistir uma produção que usa efeitos estroboscópios, eles têm um aviso no começo, pois esse efeito pode causar desconforto em algumas pessoas. Ou, na pior das hipóteses, convulsões. Um desenho normal teria sido cancelado na hora. Mas... Pokémon... Pokémon! É uma vida de ouro. Depois desse incidente, a exibição do anime ficou suspensa por quatro meses. Mano, olha só o prejuízo. Antes do episódio novo Ia-Wa, foi feita toda uma explicação do ocorrido. O episódio 38 nunca mais foi exibido e nem chegou a ser distribuído internacionalmente. E o Porygon, coitado, nunca mais apareceu na série. Tadinho. O culpado nem foi ele. De qualquer modo, a franquia continua bem até hoje, fazendo seu sucesso. E junto com o sucesso, as polêmicas também. E agora inventaram o negócio de achar Pokémon, que eu acho isso de uma imbecilidade, de uma babaquice tão grande. Realidade virtual com o Dilma, com o Temer, com o Pequê, com essa situação política. Esse país quebrado, você atrás de bichinho na rua. Isso é uma imbecilidade. Olha o bichinho lá, cara, bem leve embora. Então é o chamado... PORQUE TROUXA! Não, na moral, vamos lá. Não, ó, vou ser honesto com vocês, tá? Vou ser bem franco com vocês. Por favor, não me julguem, tá bom? Se você tem esse aplicativo no seu telefone, fica à vontade. Continue com o seu aplicativo no telefone. Mas, nesse caso aí, eu também acho que... É meio... Sei lá, mano. Meio que é uma perda de tempo. Tudo bem que é um jogo, até interessante você... Parece que você tá interagindo ali com o Pokémon. Mas, cara, isso traz um risco que eu vou te contar, mano. Olha, por favor, não me entendam mal, pelo amor de Deus. Isso é um gosto meu, tá? Não façam do meu gosto como se fosse uma coisa que eu tô impondo pra vocês que gostam disso aí. Se você gosta, show de bola. Eu, Alexandre, eu não achei graça nesse jogo. Ponto. Por que que eu não achei? Cara, eu cheguei a botar no meu telefone, né, esse jogo. E, tipo, eu via lá, pô, achava até interessante, maneiro, pá, caraca. O Pokémon aqui, mano, caraca, o Pikachu, não sei o quê, pá, pá, pá. Tá, mas... É isso. Eu não... Sei lá, eu... Não vi muita graça. Mas eu acho também, cara, que tem pessoas que realmente não sabem usar esse aplicativo. Já teve casos de pessoas que quase são atropeladas. E se não foram atropeladas, eu não sei se saiu na mídia isso aí. Provavelmente deve ter saído. Eu já vi pessoas andando na rua na época que isso daí tava uma febre. Teve até noticiário sobre isso de pessoas, pô, adulta, pegando esse telefone, pega aquele carregador móvel, né, bota no telefone porque, né, usa o iPhone e, de repente, o iPhone descarrega mais rápido, né, enfim. Mas também tem um Xing Ling igual o meu aqui, por exemplo, da Poco, Xiaomi, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X. Aí, né, descarrega mais rápido, enfim. E a pessoa, pô, eu vi alguém fazendo isso daí, cara, adulto. O cara, ao invés de olhar o sinal pra ver se tá aberto, não. Ele passa, olha assim, rápido, mas, tipo, foi uma coisa rápida. E ele continuou caçando Pokémon na rua. O carro quase que pega ele, mano. Isso eu vi. Não foi alguém que me contou, não, tá? Então, eu vou te falar, meu irmão. É, 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 assim, pra alguns pode ser interessante. Pô, no início eu confesso que eu achei interessante também. É uma coisa assim, caraca, eu tô vendo um negócio aqui que parece que tá na minha frente. Pô, maneiro. Mas depois passou, passou a onda, sei lá. Enfim, isso é a minha opinião, por favor, tá? Você sabia que assistir animes pode te incentivar a fuga de casa? É, sim. Pelo menos é o que uma matéria abordada em 2007 no Fantástico falou. A matéria falava sobre um casal de adolescentes que fugiu de casa. Isso porque os pais da menina proibiram o namoro dela com o rapaz. Daí, Romei e o Julieta tiveram a brilhante ideia de combinarem uma fuga pela internet. Felizmente, depois de nove dias fora, o casal voltou pra casa. Aparentemente tem. Beleza. Até aí uma matéria normal, né? Só que... Se eu não tivesse o só que nem estaria citando a matéria nesse vídeo. A matéria dá a entender a todo momento que o grande culpado disso foram os animes. Uma paixão proibida leva um casal de adolescentes a fugir de casa. Em meio aos motivos da fuga, algo chamado cosplay. Cala a boca, viu? Cê é uma neta. Fez só a Yusuke. Os dois gostam de animes, né? Logo, a culpa são um deles. Mas todo sentido do mundo. A matéria fazia questão de usar toda hora a imagem desconcensualizada de animes pra reforçar a narrativa. Tratou os cosplayers e otakus como se fossem pessoas ingênuas que só vivem no mundo da lua. Meu Deus. Em nenhum momento da matéria, os animes foram citados pelos pais dos adolescentes. Sério, de onde tiraram essa associação? Mas, como eu disse, é muito fácil jogar a culpa nos animes. Não é culpa dos pais se eles não têm uma boa relação com os filhos. Não, que isso. Isso daí também é outro problema que, olha, eu peço a Deus, por favor, papai do céu, me ajude nisso. Porque eu sei que não deve ser fácil, de repente, pros pais, os pais responsáveis, pelo menos. Não tô falando dos irresponsáveis que realmente não estão, faz merda nenhuma da vida e ainda deixa o filho largado. Isso daí eu quero que se dane. Os pais, não o filho. O filho eu espero que ele se dê bem na vida, mas os pais têm que se lascar. Agora, se são pais que são responsáveis, mas, às vezes, não estão dando aquela atenção que deveria dar o filho. Muitas das vezes, por causa do tempo que ele fica fora, por causa de trabalho, pra poder trazer sustento pra casa, é meio complicado. E, mano, tem que ter um jogo de cintura que eu vou te contar. O meu filho, ele tem um ano e dez meses agora. Ele vai fazer dois anos em janeiro. E, mano, eu já fico pensando nisso, eu já fico pensando no meu pensamento lá na frente. Quando ele tiver cinco, seis, sete, oito anos. Quando ele já estiver, mais ou menos, com a cabeça quase que se formando ali. E eu tendo que ajudar ele nisso daí, cara, eu fico pedindo pra Deus me dar essa sabedoria. Porque, mano, isso daí faz uma diferença. Não é anime que faz diferença, não, tá? O anime tem, sim, mensagens boas. Tem mensagens ruins, infelizmente, mas também que meio que retrata, sim, um pouco da nossa realidade. Mas não quer dizer que seja algo errado. Porque, mano, se isso daí é errado pra anime, tem que ser errado pra filme. Tem que ser errado pra novela. Né, Globo? Novelas que mostram, muitas das vezes, como eu direi... Traições? Traições, né, Globo? Então isso daí vai ter que ser uma vastidão não só pro anime, mas pra todo entretenimento cinematográfico. Caraca, falei bonito pra caralho agora, bicho. O maluco é brabo. Então, assim, mano, o que faz a diferença de verdade na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem que tá pra ser adulto, por assim dizer, é a relação que ele tem com os pais. Ponto. Sim. Mano, se não fosse isso que eu tive mais com a minha mãe do que com o meu pai... Com o meu pai eu não tive tanta... Embora ele esteja vivo hoje e tal, mora com a minha mãe ainda e tal, mas não tem aquela aproximação de pai e filho, tá? É um pouco da minha história aqui. Isso daí eu tive mais com a parte da minha mãe. A minha mãe, cara, é... Mano, mãe, se eu só estiver vendo, ó... Muito obrigado por ter me formado o homem que eu sou, tá? Por causa da senhora eu sou quem eu sou hoje. O que faz a diferença é a relação dos pais com o filho. E, mano, é aquele negócio que eu falei. Os pais tem que ter jogo de cintura, mano. Tem que ter muito jogo de cintura. Porque, realmente, se a criança ver um tipo de anime que tá falando de um assunto que realmente não era pra ela ver... Detalhe, anime, série, filme, eu acho que até novela, não sei... Tem classificação de faixa etária ali. Então, realmente, tem coisas que é pra um determinado público assistir. Embora eu, Alexandre, já falei isso outras vezes e repito aqui... Eu comecei a assistir anime com oito anos de idade. E foi o Yu Yu Hakusho, meu amigo. Foi na época de porradaria, tiro pra uma raribomba, soco na cara, cabeça rolando... Eu, com oito aninhos, tava vendo esse tipo de anime. Recomendo fazer isso? Eu, particularmente, também não recomendo criança assistir a um certo tipo de anime como esse, por exemplo, que tem muita violência. Isso daí eu meio que tenho que concordar. Mas, 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 mas... Isso não é o fator de que vai fazer com que a criança seja violenta. Eu, como eu falei pra vocês, eu comecei a assistir esse anime que é extremamente violento e maneiro pra caraca. Mas, mano, eu cresci de boa. Eu não cresci querendo arrancar a cabeça de ninguém, querendo bater em ninguém, querendo matar... Se bem que já teve brigas no colégio, mas daí eu acho que quem nunca, né? Quem nunca deu narigada na mão de ninguém, né? Então, mano, é isso, cara. Eu tô falando pra caraca. Depois eu vou falar um pouquinho mais, gente. Mas só pra vocês entenderem aqui o que eu quis dizer. Os pais, no caso, se tem algum pai vendo algum filho aí... Caraca, um pai ou vendo algum filho, meu Deus. Se tem algum pai com seu filho me vendo nesse momento, né? Dê mais atenção pro seu filho ou filha, né? Porque é isso que vai fazer uma grande diferença na vida deles. Aí, mano, não vai importar o tipo de anime, filme, série que ele vê. É claro, embora, né? Você vai ter que ter aquele, né? Ô, filho, ó, isso daqui não é pra sua idade. É aquele negócio ali que você tem que ver. É Peppa Pig. Você tem que ver Peppa Pig também. Eu já ouvi dizer que tem palavrão. Tem coisa pra caraca de água. Aí, pra você ver mesmo. Até desenho infantilzinho. Peppa Pig pode ser um problema na vida da criança. Amém? Se você ver Peppa Pig, você vai querer se transformar num porco. E vai deixar de tomar banho. Onde o protagonista é possuído por um espírito do faraó. Sou faraó! Com personagens duelando entre si, invocando monstros de aparência bonita, que usam magia e que tinham nomes do tipo... É... Isso me permite ressuscitar o satanás. Ui! Ah! Pois é. Parece um homem perfeito pra um apresentador sensacionalista atrás de audiência. Aí. Que tinha direito. Mesmo que o anime fale toda hora de amizade e de amor. De forma irritante até. É. É símbolo de nossa amizade. É símbolo do Yugi do Elad. Por mais difícil que sejam e saberá que não está só, nós estaremos com eles. Aí, ó. Aí, ó. O anime que fazia um enorme sucesso nas manhãs da Globo... Eu lembro. ...foi alvo de uma grande polêmica em 2003. Tudo graças a Gilberto Barros, conhecido como Leão. Pra mais para Leão Marinho. Durante quase uma semana, o programa Boa Noite Brasil, da TV Bandeirantes, fez ataques diários a Yu-Gi-Oh! Acusando o card game de satanismo. E por mesmo ligando o jogo à máfia japonesa Yakuza. Mas como assim, mano? O programa chegou a exibir cenas de um filme do Dragon Ball Z... Tipo, what the fuck? ...com cenas do corão agredindo o próprio pai. Dizendo que o card game tinha uma carta onde um filho matava o pai ou algo do tipo. Eu acho que ele se esqueceu de um detalhe. Os animais teriam sido exibidos antes pela própria mistura. Pois é. Né? O anime já era um pouco mal visto por alguns... Depois dessa... Convencidos de que o jogo não passava de um ritual satânico. Cenas fortes. Muitos pais jogaram fora ou até mesmo queimaram as cartinhas dos filhos. Curiosamente, o anime chegou a sair do ar na TV aberta por um tempo. Anos se passaram e a polêmica morreu. Mesmo. Mas foi ressuscitada pelo próprio Gilberto Barros. Ah, a novela aí. Energia, entre aspas, os otakus. Colocando um na novela. Yuri. Hoje não. Ah, mano. Eu não sabia que esse moleque aí era de uma novela. Porque assim, eu particularmente não vejo novela. Eu não gosto. Ainda mais a novela da Globo. Eu não sabia que esse garoto aí, no caso, era de alguma novela. Sei lá. Caraca, mano. Pô, obrigado a Viçinete. Não sabia dessa não, hein. Só no Goku. Qual é a minha chamada de Goku? Yuri. Goku, mãe. Só que... Eles colocaram o pior tipo de otaku possível. O fedido. Yuri era o alívio cônico da novela. O personagem era tão estereotipado que ele se comunicava com os pais pelo WhatsApp. Dá jogo, mãe. Dá jogo. Não fala japonês porque eu não sou japonês. O problema é que muitos otakus não gostaram disso. Afinal, o público alvo da novela geralmente são donas de casa. Que não conhecem essa cultura. E elas vendo o Yuri na novela, usando toda hora essa roupa zoada do Goku. Elas vão pensar o quê? Será que todo otaku é retardado assim? Eu não quero que meu filho seja desse jeito. Ai, mano. Bom, pro alívio de alguns, o personagem amadurece um pouco com o passar dos capítulos. Ele não aparece mais tão fantasiado como no começo. Voltando para as reportagens tendenciosas. Em 2017, o Jornal da Record fez uma matéria falando sobre a nova tendência que surgiu na Ásia. Onde jovens dinâmicos começaram a costurar a própria pele. Influenciados por um mangá chamado... O Tóquio Guru Ai, mano. Tóquio Guru O contagem é uma tentativa de reforçar a nativa de que o conteúdo da série é perigoso. Sinta a China como um exemplo de país que proibiu a série. Tipo a China, né? A país que proibiu tudo praticamente, né? Poxa, é isso, mano. Então, se você for assistir Tóquio Guru, tome cuidado, né? Você pode acabar costurando a própria pele. Sinceramente, eu preferia costurar o próprio olho, já que o anime é uma bosta. Mas o canal de Edi Macedo não parou por aí. Né? Em 17 de outubro... Tinha que ser o Bidio Macedo. O No, a Record fez uma matéria no Nubingo Espetacular sobre o impacto de conteúdos violentos para crianças e adolescentes. Com foco principal em Death Note. Um anime que... já faz mais de 15 anos que foi lançado. Ai, ai, ai. Mano... Pronto, acabou. É isso, ele já faz... Mano, eu ia pesquisar isso aqui agora no meu telefone. Eu já suspeitava que era entre 16 a 18 anos de idade. Ou seja, a classificação, a faixa etária já tá dizendo pra qual é o público. 16 ou 18 anos, mano. E vou ser sincero pra você, eu acho que dá pra deixar até em 16. Embora eu tenha cenas assim até um pouco violentas. Mas não é aquele grau de outros animes que eu já assisti, mano. Eu acho que Death Note ainda é mais leve do que outros animes que eu já assisti que tem realmente aquele gorzão brabo, tá ligado? Mano, tem um anime que eu esqueci o nome agora, que de vez em quando eu paro pra poder assistir ele de novo, porque eu gosto de anime de gorra, tá ligado? Eu sou meio esquisito nessa parte. Eu esqueci o nome do anime, cara. Eu sei que o final do anime, eu acho que são 8 episódios, se eu não me engano, que aparece tipo uns coelhos grandão, mutante, que eles matam todo mundo que tá na cidade ali, pá. Que era tipo como se fosse uma peça teatral, entre aspas, pra poder enganar a protagonista. Eu esqueci o nome, de repente se eu conseguir achar eu coloco aí na edição. E mano, não se compara a esse anime. Death Note, perto desse anime que eu tô falando, que eu não lembro o nome agora, é Peppa Pig, mano. Caracas. Então mano, faixa etária, classificação de idade ali, num conteúdo específico, serve pra isso. Se você é pai, tá deixando seu filho assistir, e o seu filho só tem 10 aninhos, o problema é teu. É você que tá deixando, deixar o seu filho assistir essas coisas que é só adulto que deveria assistir. É a mesma coisa de você deixar seu filho lindo de 10 aninhos, assistir Xavier Vidros. Do vídeo do Bluesão ainda. Falar que crianças estão consumindo, como se fosse culpa do anime, num dos pais. Afinal, pra que serve a classificação indicativa então? A matéria ainda cita casos de proibições do seriado, como na China e na Rússia. Que, né, são ditaduras comunistas. Que belo exemplo a se seguir, hein? E ainda fica se referindo ao caderno como se fosse, de verdade, como se realmente fosse um caderno da morte. Mano, é só um caderno, é um caderno normal, feito pra vender. Baseado em uma série, pra maiores de 16 anos. Não tem mais o que discutir. A matéria ainda cita o caso da menina que escreveu no caderno, o nome da própria mãe. Mostrando como essa mãe tinha uma boa relação com a filha. Pois é, né? Na mesma semana que a matéria da Record foi ao ar, o Siqueira Juno, no programa Alerta Nacional, também criticou o Death Note. Os peixes tão cumprindo essa merda que não serve de nada, de nada, não ajuda em nada. Pra botar o nome da mãe, rapaz. Sim, o Siqueira. O mesmo cara que fica toda hora em seu programa dizendo... CPFs, cancelados, consensos... Enfim, hipotermia. Mano, eu acho que eu não preciso dizer nada, né? Se você leva esse cara a sério... Você deve ter probleminha. Mas, mano, na moral, eu acho que eu falei até demais aqui, mas eu vou falar mais um pouco e não tô nem aí. Mas, cara, é isso, Vício Nerd. Vício Nerd, quem estiver me assistindo. É isso que os cara quer, meu irmão. Os cara quer ibope. Entendeu? Eles sabem que falar uma hora ou outra de anime vai dar ibope pra eles, porque eles sabem que muita gente vai se ofender. E vai trazer audiência pra eles. Não interessa se vai ser uma audiência tóxica, negativa pra eles. Contanto que tenha gente assistindo, ponto. É verdade. Então, mano, eu tô suspeitando, né? Agora eu vou até aproveitar aqui esse gancho pra poder falar também do caso do nosso querido Yamado Guto, tá? Não me levem a mal que eu vou falar aqui em relação ao cara, tá bom? Eu, particularmente, acho ele legal. Pelo menos dos vídeos anteriores que eu já assisti aqui no canal, acho maneiro a forma dele se expressar. No caso, dele falar. Não de se expressar, porque se expressar nesse último vídeo que ele falou sobre anime foi infeliz. Mas a forma dele falar eu gosto, acho maneiro. Mas, cara, é basicamente isso. Eu tava assistindo esse anime, por exemplo, que o nosso querido Guto falou, né? Do Tato e no Yusha. Inclusive, eu tô no episódio... Eu acho que eu tô no episódio 14? Eu não lembro agora. Episódio 10, perdão. Eu avancei 4 episódios aqui. Eu vi aqui no celular agora. Aí você vai falar, pô, mas o Guto, ele viu o anime todo? Ele viu a Novel? Ele viu a Web Novel? Que não sei o que? Da Novel? Do Bundo da Live Live? Do Bundo da Live Live? Tudo bem, ok. O cara, né? É letrado. O cara é cheio de marra. Não sei o quê. O cara é brabo, bagarai. Mas, mano, eu vou ser sincero pra você. Eu, no primeiro episódio do anime, eu já entendi a situação do personagem, mano. Mano, eu vou ser sincero pra vocês. Eu até cheguei a falar isso na live que eu fiz essa semana, né? Eu tô falando aqui, Guto, mas eu tô englobando tudo que eu vi no vídeo agora em relação a Record, em relação a Globo, em relação a qualquer um que faz uma matéria sobre anime sensacionalista. Não importa se é youtuber, como o nosso querido Guto, ou se é, no caso, TV aberta. Mas, cara, falando especificamente desse anime que eu tô falando, eu vendo o primeiro episódio, eu já entendi o porquê do protagonista ser aquele cara que ele é. Ele realmente não é uma pessoa fácil de lidar. Ele não é uma pessoa amorosa. Ele não é uma pessoa simpática. Pelo menos, até o episódio 10 aqui, o cara faz tudo por dinheiro. Ele é mercador, por assim dizer. Enfim, mas eu já vi que não é nada daquilo que eu vi no vídeo do Guto. O cara, ele falou que o cara odeia a mulher, que ele odeia desde sempre mulher. Mano, não foi isso que eu vi, não. Desculpa, Guto. O que eu vi é que ele odeia aquela família real. Ou, especificamente, aquela que traiu ele. Que fez aquela, né, de, ah, vou ser boazinha com ele, vou ajudar ele aqui, não sei o que. E tramar pro cara como se ele tivesse estu-ela e ainda faz uma calúnia falsa. E todo mundo no reino acredita. E o ponto principal do vídeo que ele falou também foi a questão da escravidão, pá. Que ele falou num determinado... Tem uma parte realmente no anime que ele fala que, ah, que aqui, nesse mundo não é proibido, não foi abolido a escravidão, pá. Mas, mano, vamos lá. É certo? Não, não é certo. A escravidão não é, obviamente. Ô, mano, eu sou negão, tá ligado? Porra, fala sério, né? Mas, mano, você falar que tem que ser um crime, uma coisa que um anime tá retratando, que já foi a nossa realidade, tá errado também, meu irmão. Não tem nada a ver, não tem nexo. Da mesma forma que esses caras... Ah, não, a menina pegou a cadena do Death Note e botou o nome da mãe. Agora a mãe vai morrer em 40 segundos. Só faltou eles falarem isso, mano. Não, o negão assistiu o Bocu no Pico e agora eu tô com vontade de tomar um sorvete dentro do carro. Se bem que eu tô com vontade de tomar um sorvete, mas não dentro do carro. Então, mano, assim, voltando aqui pra situação do momento, eu tô pegando aqui o caso mais recente, porque quando o Nivusinejo fez esse vídeo, não tinha acontecido esse caso do Guto ainda, que tá todo mundo falando. Eu vi o vídeo por fora, eu nem cheguei a fazer reaction. Eu não quis fazer, eu preferi ver, analisar direitinho. Eu até vi outros vídeos também de outros youtubers falando sobre o assunto, pra poder ter a minha opinião mais formada do que já estava. Eu já tenho uma opinião em relação a isso, formada sobre os animes, que é algo que eu já tenho pra mim, tá ligado? Quando eu vejo o cara que eu tava acompanhando, que falava de animes, e muitas das vezes botava nos seus tops 10 de animes brabo, de protagonista brabo, muitas das vezes esses protagonistas eram... é... odiosos também, por assim dizer. Dio, Dio, do JoJo's, por exemplo. Eu acho que ele já falou sobre Dio, se eu não me engano. Hoje pra gente falar sobre o vilão mais incrível dos animes... Adoro! Já falou de um outro personagem, da parte 4 de JoJo's, que é aquele cara que gosta da mão da mulher. Eu vi a parte 4, eu achei maneiro pra caraca e tal. E tem um outro vilão que é tão carismático quanto o Dio. E eu lembro dele ter falado de um vídeo sobre, ele falou com uma paixão, praticamente, desse personagem. E o cara era um homem que pegava as mulheres e cortava, né, a mão e ficava lá, né... Se você assistiu, você já sabe o que eu vou falar. Não fica dando muito detalhe não, que eu tô com medo de... Né, o YouTube dá até um bloco aqui. Então assim, cara, é meio... Às vezes, vendo aquele vídeo dele, eu achei um pouco... Não, não foi um pouco, foi muito contraditório com o Guto de antigamente e com o Guto de agora. Eu achei muito estranho isso daí dele. Agora, voltando aqui um pouquinho de novo, né, na questão do anime que eu tava falando, eu meio que fui dispersando aqui a ideia. O país todo, naquele contexto, tava contra ele e o cara sendo inocente. Isso acontece na nossa realidade hoje. Detalhe, nesse anime, aquele país ali, aquele mundo, né, que é o Isekai, e até o momento eu tô gostando da hora que eu tô vendo, É um mundo matriarcal, ou seja, é a mulher que manda, se bem que, né... É um pouco da nossa realidade. Então, mano, o cara, ele não tinha ninguém a favor dele. A única solução, embora realmente não é a mais viável, a mais politicamente correta, mas era a única solução que o cara tinha. O cara, ele começou a tratar a Rafitalia de forma caridosa, carinhosa e amorosa, como ele está tratando, que eu estou vendo isso, ele está tratando, eu não sou cego, ele está tratando a Rafitalia agora, até o episódio 10, maravilhosamente bem, e as outras duas que apareceram da mesma forma. E são mulheres, ele não odeia mulheres, Goto. O Khaleesi só tinha aquela opção, mano. Então, mano, ele aproveitou, ele usou o que ele tinha, que no momento era, infelizmente, se apoderar de uma escrava, que no caso é a Rafitalia, pra poder ajudar ele nas missões que ele precisava pra poder subir de nível, o par, no caso, né, o poder dele, pra conseguir lá enfrentar as ondas. Então, cara, sei lá, mano, quando tem um assunto sobre anime, é um negócio bem extenso, assim, pra se falar, porque a gente pode sim tirar, realmente, lições muito boas dos animes, tá, isso daí não é nenhuma novidade. Eu, particularmente, vamos botar aqui o anime do Naruto, por exemplo. O Naruto, eu não terminei de assistir tudo, mas ali você vê a Kyube dentro do Naruto, aí se você for botar pra um pastor assistir, vai falar, isso aqui é o satanás que tá dentro do capeta do Naruto, que também é um satanás? Mas, mano, ele só vem esse lado. Mas e o momento também da amizade, da parte que ensina em você não desistir dos seus sonhos? O Naruto, com todos os defeitos que ele tinha, que ele tinha muitos defeitos, ele conseguiu se tornar o que ele queria no futuro, que era o Hokage, pra poder proteger as pessoas que um dia não tiveram ali aquela afinidade, aquele amor por ele, por causa da história dele, por causa do que ele tinha dentro dele, mas depois, com o tempo, as pessoas foram mudando, mudando, mudando. Cara, é uma mensagem muito maravilhosa. E, assim, o personagem que eu mais gosto em Naruto, na verdade, são dois, que é o Gai-sensei e o Hokie Lee. Porque eles são praticamente ali, assim, eu sei que não são, mas pra mim é como se eles fossem pai e filho, tá ligado? A história deles é praticamente igual. De superação. E essa parte aí ninguém fala. Só fala que, ah, não, o Naruto tem um negócio que parece o diabo dentro dele. Ó, aí o meu filho vai ver isso e ele vai querer se tornar satanista. Ó, ó, ó. Pelo amor, né? Caraca, eu acho que esse vídeo foi o que eu mais falei. Meu Deus do céu. Bom, gente, me desculpa se eu me estendi bastante aqui em relação a esse assunto. Eu, particularmente, fico bolado. Vou ser sincero pra vocês, cara. Porque como uma pessoa que cresceu assistindo anime, vendo esses caras falando isso, é, no mínimo, irritante. Tem uma outra questãozinha, ó. Ó, esse daqui é o mínimo, tá? Esse daqui é um negocinho assim que, é, que se chama caráter, né? Que tá desse tamanhico ainda, do mesmo tamanhico do seu filhinho, né? O meu filhinho, por exemplo, aqui tá um aninho de idade, um ano e dez mil de idade. O caráter dele tá assim, ó. Tá pequenininho. Mas vai crescendo, crescendo, crescendo conforme a idade vai passando, conforme ele vai tendo mais amadurecimento, conforme eu vou ensinando as coisas pra ele, a minha esposa também, como ser um cidadão de bem. Então, mano, isso daí, como eu falei e repito, né? No caso, agora falamos pros pais, né? Ajuda muito a relação dos pais com os filhos nesse momento. Então, mano, né? Não vai botar copinha anime não, por favor. Bom, gente, é isso. Eu só vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react e os meus comentários que eu falei para um caramba, tá? Me desculpe novamente por ter me estendido demais. Mas é isso, tá? Quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente, me dando ânimo e forças para trazer vídeos para vocês todos os dias, lembrando de segunda a sexta-feira, de um a dois vídeos. Muito obrigado por estarem me apoiando também, valeu? E, é claro, a você que é inscrito no canal, ou também no caso é para vocês, né? Vocês que também me acompanham e me seguem, são inscritos no canal, deixam seu like, compartilhamentos, comentários, isso ajuda a engajar o meu canal. Muito obrigado por estarem me acompanhando e me ajudando também. A galera da Twitch também, que me dá esse mesmo ânimo também. Muito obrigado. Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu. Ó, Jotaro, eu já falei para você se inscrever no canal. Por que você não se inscreveu, mano? Já falei para você, não me inscreverei. Ó, então você já sabe o que vai acontecer, mano. Você vai ficar todo sangrentado. Eu duvido disso. Aê, toma aê. Esse daí foi nas pernas. Na próxima, vai ser atrás. Ui, adoro. Como é que faz para se inscrever mesmo? A rigor. E aí, olha. E aí, olha. Tá. E aí, olha.